é hoje você é boa noite vamos fazer mais um vídeo né mais um vídeo de halloween agora vai ser outro jogo né outro jogo de halloween pra vocês né agora vai ser outro jogo esse jogo aqui é um jogo um jogo de halloween é um jogo de halloween é um jogo diferente é um jogo vamos lá começar o jogo é acho que é ter nem eu acho terrem terrem eu acho vamos lá jogar o jogo né eu espero que você goste tá eu mando o fantasma começar vamos lá vamos começar o jogo gente na galera último jogo de halloween último jogo último jogo de halloween tá gente tá último jogo tá trancado tá trancado mas tem um bicho bem aqui eu acho se esconder agora esse jogo é igual da grande esse jogo né não entra que estranho velho se escondeu tu aí ó se escondeu lá dentro né não aparece mais não ó se escondeu lá dentro já não aparece mais nada deu até que é impossível fazer isso entendeu pronto vamos sair daqui essa porta não tá aberta né tá fechada tem tudo fechado por aqui é ah tá mas é assim mesmo que o jogo de halloween é assim né é assim mesmo que o jogo de halloween né o jogo de halloween é assim mesmo né jogo de halloween vamos lá vamos lá não tem como sair né não tem como sair né É perturbar a gente né, esse bicho chato Por isso que eu vou ficar pra cá Porque o bicho chato vai aparecer né O bicho chato Porque ele perturba né Mano, não to preso agora Eu tenho alguma chave por aqui, chave Vamos ver né Aqui não Não tem aqui não né, beleza Se tivesse aqui eu ia ficar feliz Eu ia ficar muito feliz né Foi isso ai né Eu espero que você deixe o like no vídeo ai tá Compartilhe o vídeo tá O compartilhamento ajuda muito tá Nossa Tô cercado aqui eu Nessa casa aqui de Halloween De Halloween Não tem onde fugir né Não tem onde fugir né Tô ferrado aqui Vamos pensar o que eu vou fazer tá Isso aqui Mas tem como sair É tem como sair beleza né Eu queria sair dessa porta aqui, ó Essa porta eu queria sair, ó Só que ela tá trancada, né? Não tem como sair, não Ai, que pena, velho Achar que encontrar a chave por aqui A gente consegue sair, eu acho Se esconder do bicho, né? Tem como se esconder do bicho Isso aqui é fácil Se esconder do bicho, né? Vai ficar mais fácil Mas não consigo sair não, né? Não é possível Não tem como se esconder do bicho Não tem como se esconder do bicho Fica tudo fechado aqui, ó Fechado Eu queria só a saída, entendeu? Só a saída mesmo Não tem como se esconder do bicho Não tem como se esconder do bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquele paisagem E coisa E aí E aí Tu sabe que eu tô com sono Gente, tô com sono eu Dormi um pouquinho, tá? Pra encerrar o Pra encerrar o nosso Halloween de hoje, né? É o último jogo, né gente? Último jogo, né? Dois Outro dia a gente volta Outro dia a gente volta Acabou o Halloween e acabou Tá? Acabou Acabou o Halloween Outro dia a gente volta, tá? Acho que não é fim de ser Acho que não é fim de ser Não tem como sair não, acho Ou tem Tem, meu amigo, como sair? Ou não Bom gente eu vou Não tem como sair não é Ah esse jogo é muito de Terror de Halloween né É muito de Halloween de terror né Gostei mas Dá muito medo né Bom gente eu vou ficando por aqui Tá pra vocês tá É espero que vocês deixem o like De vocês aí tá Deixem o like e compartilhem o vídeo tá Lembrem que o compartilhamento ajuda muito E se inscrevam no canal também tá Pra não perder o vídeo Eu senti medo desse negócio né Essa coisa aqui É eu vou ficando por aqui tá Deixa pra vocês Aí acabou o vídeo tá Ah eu me esqueci de deixar pra vocês o Um bom dia de Halloween pra vocês Até o próximo vídeo tá Tchau É Tchau e feliz dia do Halloween pra vocês Feliz dia do Halloween pra vocês tá Boa noite Tchau É acabou o vídeo Acabou o vídeo Tchau Tchau